Agora vamos conversar com o Dr. Alexandre sobre essa máquina que veio revolucionar o tratamento de disfunção erétil. Olá, boa noite Dr. Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem, é um prazer recebê-los. Dr. Alexandre, fala pra gente dessa máquina que traz um tratamento inovador aqui pra região do Cariri. Essa máquina que a gente apresenta, ela tem uma tecnologia alemã, é uma novidade no mundo todo e ela visa realmente tratar curativamente o problema da disfunção erétil. Porque ela refaz os vasos sanguíneos da região peniana, promovendo então uma circulação sanguínea aumentada e causando obviamente uma ereção com mais qualidade, com mais intensidade, com mais rigidez. Então, diferentemente dos comprimidos, dos tratamentos vioral, é um tratamento curativo. Porque uma vez que esses vasos se abrem na região peniana, eles permanecem abertos por um tempo. Então, é um tratamento diferente, inovador, indolor, rápido e eficaz pro tratamento da disfunção erétil. O senhor fala que é rápido, mas são necessárias quantas sessões pra que a pessoa atinja o objetivo? Isso é bem variável conforme o grau de dificuldade de disfunção erétil. É feito então sessões semanais, em torno de 15 a 20 minutos cada, regulando a máquina conforme a intensidade necessária. E geralmente nós fazemos em torno de 5 sessões, uma semanal obviamente, pra que o paciente realmente recupere plenamente a função erétil. A máquina substitui as pílulas? Sim. Existem dois mecanismos diferentes, elas agem de formas diferentes, mas os medicamentos vioral, eles tratam de forma paliativa. Eles fazem então essa abertura de vasos sanguíneos durante o período de ação da medicação, diferentemente da máquina, que mantém esses vasos sanguíneos abertos de forma permanente. Existe alguma contraindicação do uso do aparelho? Absolutamente. Pacientes diabéticos, cardiopatas, com problemas de pressão arterial ou qualquer outro tipo de comorbidades, eles podem e têm indicação pra realização da máquina, porque é um tratamento local, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de outros subterfúgios pra melhora da qualidade da ereção. Quando um homem deve iniciar esse tratamento? Os sintomas da disfunção erétil geralmente acontecem e iniciam após os 30 ou 40 anos de idade. Então, se você percebeu algum tipo de problema em relação à função erétil e que esse problema se mantém após algum tempo, é hora de você procurar o seu especialista, procurar ajuda, porque isso pode ser, inclusive, o primeiro sintoma de outras doenças por trás desse problema da disfunção erétil. Problemas cardíacos, diabetes, por exemplo, hipertensão, eles podem gerar como primeiro sinal a disfunção erétil. Dentro aqui do probizinho existe um microgerador de ondas eletromagnéticas e o disparo sai só na região central, então é o que a gente chama de smart focus. É um foco direcionado, inteligente, que ele consegue atingir as camadas mais profundas conforme a regulagem da máquina. A gente consegue, então, atingir essa região provocando aumento de circulação sanguínea local. É interessante que essa máquina, especificamente dessa marca, a Dornier, ela tem esse foco que a gente chama de inteligente e ele pode ser colocado em qualquer área do organismo, diferente das outras máquinas semelhantes de outras marcas que você tem que encaixar aquela superfície do corpo para que haja um efeito. Então, por exemplo, aqui você consegue fazer a circulação sanguínea em qualquer local, porque ela se adapta à região. As outras máquinas você precisa acoplar, você precisa deitar o paciente, fixá-lo numa maca para que aquela máquina haja naquele local. Então, essa aqui tem mais qualidade, mais intensidade de frequência, de energia e ação melhor, localizada. Então, você pode direcionar a energia para onde você quer atuar. Bom, doutor Alexandre, eu gostaria de agradecer a sua participação no Multimídia. Foi uma satisfação conversar com você e quero que você convide os homens caririenses a virem conhecer a Grinfom, esse tratamento que é tecnologia de ponta. É um tratamento realmente inovador, é único na região. Essa é a segunda máquina no Brasil, inclusive. A primeira nós estamos com ela em Curitiba, a segunda aqui na região do Cariri. Então, convido a todos os homens curiosos, inclusive, que queiram conhecer a tecnologia, conhecer a máquina, conhecer esse tipo de tratamento, que venham nos fazer uma visita. Nós estamos aqui para bater um papo informal, para conversar sobre o problema e sobre a máquina também, porque ela é, inclusive, a solução mais inovadora que surgiu nos últimos tempos para esse tipo de tratamento. Legenda Adriana Zanotto